É vergonha, é vergonha Não seja a mesma que essa vida chama a cessar Então é qualquer ventinho que bate, vai se apagar O pé virar faz de conta que não tá bem O que importa é só bem mesmo Se você for se empolgar, não deixe pra amanhã O que pode, deixa pra lá, não deixe pra amanhã Não deixe pra amanhã O que pode, deixa pra lá, não deixe pra amanhã O que pode, deixa pra amanhã Não sei como um rujo que só vive o presente E morre a ser um rujo que só tem um rujo que tem um rujo Não seja a mesma que essa vida chama a cessar Não é qualquer ventinho que bate, vai se apagar O que vai virar faz de conta que não tá bem O que importa é só bem mesmo Se você for se empolgar, não deixe pra amanhã O que pode, deixa pra lá, não deixe pra amanhã Não deixe pra amanhã O que pode, deixa pra amanhã Não deixe pra amanhã Não deixe pra amanhã Só se deixar a cala de chugada Não se deixa pra Só se deixar a cala de chugada Não só vou Oh Oh E o afim só Que é da Oh 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 Tome de um arruíba, uma terra terra Onde está? O que pode deixar lá, onde está? Onde está? O que pode deixar lá, onde está?